Fala, meus amores! No vídeo de hoje vocês pediram, e aqui quem manda são vocês, Mosaico e LocalWeb. Carol, mas é muita gente perguntando, ainda vale a pena investir? E nesse vídeo a gente veio falar um pouquinho sobre isso. Gente, Mosaico, é importante saber, empresas de tecnologia, Mosaico é dona aí do Buscapé, do Zoom, do Bom de Faro, e é considerada a maior plataforma de conteúdo digital, de originação de vendas, e quando lançou o IPO em 7 de fevereiro, ela levantou 1,2 bilhão. Só que de lá pra cá a ação vem caindo bastante, tá gente? Caiu aí em torno, na data de hoje, 40,23%. E aí muita gente fala, vale, não vale, Carol, o que você acha? Vale entrar, vale não entrar? Vamos conversar sobre isso, mas antes de eu falar, já coloca aqui pra mim aqui embaixo, você investe na Mosaico e já comenta aqui embaixo com a gente no vídeo, certo, Catochi? Certo, é a resposta? Certo, é a resposta, Silvio? Na data de hoje, a ação da Mosaico está sendo cotada a 23,36%, né, Mose 3. Toda hora aparece esse Mose, sabe, Catochi? E eu fico me achando, eu penso que as pessoas... Mose. Sabe aquele apelido carinhoso? Mose 3. Mose é bonita. Mas não é, é a Mosaico. A Mosaico fala que o IPO que ela fez foi utilizado pra pagar um financiamento com o BTG Pactual, que ela tinha do BTG Pactual, e também pra ter mais participação no mercado aí de comércio de eletrônicos do país. Antes da gente trazer as informações, aqui a gente traz tudo completo. Faz o seguinte, dá o seu like, posso contar com você? Vem comigo, dá o seu like no vídeo e fortalece pra gente ficar bem grande, bem gigante, né, Catochi? E passar os conteúdos para vocês aí e novos vídeos também sobre vários investimentos. Menino de ouro, nós aqui não temos a memória muito grande, né, porque a gente estuda muito. Não é verdade, Catochi? E é pra isso que a gente traz uma cola, porque todo mundo cola, é normal. Coloca na tela alguns dados aí da empresa Mosaico. Nos nove meses, até o final de setembro de 2020, a companhia, ela teve uma receita líquida de 160,7 milhões e o EBITDA de 56,7 milhões, tá? A margem de 32,28%. Lucro líquido no período somou 33,9 milhões com uma margem de 21,06%. Volta aqui pra mim, a companhia chegou a subir 97%, Catochi, 97% desde o IPO. E a gente traz essa notícia. Coloca lá a notícia do valor econômico para que as pessoas vejam aí. Olha só, Mosaico fecha em alta de quase 97% em sua estreia na B3. Agora, Catochi, tem uma coisa que a gente precisa avaliar, que são os indicadores da empresa, os indicadores fundamentalistas, porque isso traz informações importantes da Mosaico. E é claro, claro, meu amor, claro, que nós trouxemos aqui pra você, investidora maravilhosa, investidor maravilhoso. Coloca na tela, Catochi, por gentileza, esses dados. Olha só, o PL de 90,41%, PVP de 31,34%, lembrando que era uma empresa de tecnologia, ROE 34,66% e o ROIC 25,49%. O que a gente vê, pessoal, que ela tem um ROE, olha o ROE dela, de 34,66%, ROE alto, ou seja, com os investimentos da própria empresa, ela consegue ter um bom retorno. E isso é muito positivo pra empresa. E se a empresa consegue, através dos investimentos dela, ter aí um ROE positivo, pessoal, imagine daqui 5, 10 anos, né? O que pode acontecer? Isso aí fica uma pergunta no ar. Outro detalhe, gente, é a liquidez corrente. Olha só, a liquidez corrente é de 1,96%. O que é importante saber aqui, pessoal, pra quem não sabe? A liquidez corrente mostra se ela tem dinheiro, a empresa, para se garantir aí nos 12 meses, né? Nas dívidas de curto prazo. Quando tá em 1, a gente fala que tá ok. Ela tá em 1,96%. Então, ela tem caixa pra se garantir aí nas dívidas de curto prazo, tá com a dívida equilibrada, tem um bom ROE, tem uma margem, olha só ali, né? Que eu anotei aqui, margem líquida de 21,06%, que é uma margem boa. Então, esses indicadores mostram um pouquinho de como tá a Mosaico, nesse atual momento, na data de hoje, pessoal. Antes de eu falar a minha opinião, será que eu investiria na Mosaico, Catoche? Será? Qual será a opinião da Carol Dias? Mas, antes de mais nada, gente, ativa o sininho, vem pro canal, vem estudar, é gratuito, e a gente aqui faz com carinho e respeito por você, porque a gente quer que você voe. E voe certo, quanto mais certo, melhor. Certo? Minha visão, gente, a Mosaico, ela, eu tô muito feliz por a gente ter uma empresa de tecnologia indo muito bem na bolsa, a gente fica feliz demais. Agora, nós temos que ver que a Mosaico tem grandes concorrentes, tem a Magazine Luiza, tem as lojas americanas, tem as Casas Bahia, tem o Mercado Livre, então ela não nada num oceano sozinha, né, de braçada. Ela tem concorrentes fortes. E por isso, nesse momento, eu, Carol, fico muito contente, um beijo pro pessoal aí da Mosaico, que a gente tem empresas de tecnologia indo muito bem, todas as outras empresas da bolsa, a gente quer mais é que as empresas vão bem. Agora, eu, Carol, estou preferindo investir em tecnologia lá fora, no mercado, lá no exterior. Porém, todavia, entretanto, eu vejo um grande potencial na empresa. Se eu decidi, Catoche, comprar Mosaico, vocês sabem, toda segunda, deixa o link na descrição, Catoche, da nossa comunidade VIP. É só clicar, você entra, é gratuito. Eu coloco lá minhas compras, estudos de ações, fundos imobiliários. A galera gosta de discutir, fala muito sobre temas interessantes. Se eu decidi entrar na Mosaico, eu vou colocar lá pra vocês. Então, clica lá no link e já entra na nossa comunidade VIP. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Agora, vem a LocaWeb. É outra que me pergunta, Carol, eu entro na LocaWeb, o que você acha? E a gente vai falar, desde o IPO da LocaWeb, ela subiu muito, gente. LocaWeb, ela fez um desdobramento de um pra quatro recente aí, e a ação está sendo cotada a R$ 23,17 na data de hoje. LocaWeb, gente, primeira empresa de hospedagem de sites aí do Brasil, foi fundada em 1998 pelo Gilberto Maltner e Cláudio Gorda. Ela foi criada um pouco antes aí do auge da bolha aí, da ponto com. Mas, mesmo assim, ela conseguiu passar praticamente sem problema por esse período negativo pro setor. Então, volta pra mim, a LocaWeb, ela conseguiu, no momento de resiliência, ela conseguiu se manter, tá, gente? E fora que ela é a primeira empresa aí de hospedagem de sites. Então, o que você falou, Catochi, de soluções para TI? É isso mesmo, meu menino de olho? Isso aí o Catochi entende. Por isso que ele tá com os olhos abertos aqui pra ver se ele já tá pensando se ele vai entrar ou não. E, recentemente, a LocaWeb, a gente trouxe a notícia também pra vocês, meus amores. Ela fez a compra aí, coloca na tela, Catochi, ela comprou a empresa de tecnologia Samurai por R$ 9,8 milhões. Catochi, eu pensei aqui bem, é uma grana, né? Será que ninguém quer comprar a gente por R$ 9,8 milhões? Estamos vendendo aqui, eu e o Catochi, por menos a gente vai, né, Catochi? Uns R$ 2 milhões nós vamos, né? Facilmente, é muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Agora, a gente vai botar pra vocês na tela os indicadores fundamentalistas da LocaWeb. PL de 781,81, PVP 21,08, o ROE 2,70%, ROIC 4,15%, tem uma liquidez corrente de 2,13, dívida bruta sobre o patrimônio 0,26 e a margem líquida de 3,91%. Carol, você investiria na LocaWeb? Gente, como eu falei, a minha estratégia é investir em tecnologia lá fora, no mercado lá no exterior. Mas, é claro, fico muito contente que a gente tem empresas de tecnologia aqui na Bolsa. Particularmente, nesse momento, eu não vejo os dados, os indicadores muito positivos, não me atraem muito os dados da LocaWeb. Eu prefiro a Mosaico, tá? Os dados, os indicadores fundamentalistas são melhores. Porém, nesse momento, na minha atual estratégia de carteira, eu não invisto em nenhuma e não pretendo investir. Tá bom, gente? Agora, comenta aqui embaixo comigo, que eu quero saber também. Você investe na LocaWeb? Você investe na Mosaico? O que você acha? Certo, Catochinho? Certa resposta. Certa resposta? Por hoje, é só. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E eu te vejo até o próximo vídeo. Vou ao Brasil!